Mas ó, gente, já pegando o gancho aí do verão, dos nossos antenados verão, né? Você sabe que o verão, a gente vive no eterno verão aqui, né? A gente vive no eterno verão aqui em Teresina. Por isso que os cuidados devem ser redobrados aqui. E você anda cuidando direito da sua pele? Hein? Usando protetor solar? Pois é, o protetor solar ainda não faz parte do cotidiano de muitas e muitas pessoas aqui. Mas vale dizer que não adianta investir em skincare se você pula essa etapa tão importante. Gente, esse produto é fundamental pra você evitar envelhecimento precoce, queimaduras, desenvolver câncer de pele, manchas indesejadas. Ou seja, uma série de coisas aí que podem estar ajudando você se você usar um protetor solar, né? Tanto na parte estética como também saúde mesmo, né, doutor James? Porque, na verdade, a maioria das pessoas negligenciam o uso do protetor solar, porque, ah, dá trabalho demais. Eu não vou admitir, não vou longe, porque eu mesmo, né? Eu mesmo. Aí eu voltei a usar de novo, porque, pela dor, a gente... É impressionante. Aí agora eu tô passando todos os dias, eu passo protetor solar antes de fazer a maquiagem. Bom dia, doutor James. Bom dia. Bora lá. Super errado as pessoas hoje em dia negligenciarem... Eita, Estefane! Negligenciarem o uso do protetor solar, né, doutor James? É, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer estar aqui de novo. Infelizmente, isso é um hábito que a gente vê com muita frequência. Muita gente que deixa de usar o protetor solar e que a gente vê, ao longo dos anos, depois de muitas décadas desse uso negligenciado, a gente vê os danos cumulativos na pele. As pessoas que vêm daquela geração dos anos 80, dos anos 90, que ainda não se falava muito de protetor solar, hoje a gente vê claramente os danos do sol nas áreas que ficaram expostas aí. E não só... Você falando nas áreas expostas, a gente... Me lembrei que não só o rosto, né, doutor James? Exatamente. Tem que ter o uso correto também do protetor solar. É, muita gente... Às vezes a pessoa lembra de fazer a aplicação na face e esquece algumas regiões, como por exemplo, o pescoço, cola, as orelhas, que são regiões em que a gente encontra com muita frequência lesões de câncer de pele. Ai, gente. Mão também? Então a gente precisa lembrar. As mãos também. Todas as regiões que ficam expostas, que não são cobertas pelas roupas, né, precisam de proteção solar diariamente. Tá vendo? Fechão de orelha pra vocês hoje. Ó, a gente preparou uma matéria pra compartilhar com vocês, claro. Trazendo mais informações. Doutor James está aqui junto com a gente falando sobre o uso do protetor solar, da proteção solar, riscos também de não usar. E você pode participar junto com a gente pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais e também pelo 3217-2900. Vamos ver a matéria. A chuva se vai e abre espaço para mais calor e aquele solzão irradiante do Piauí. Assim, é possível ver uma mudança no comportamento das pessoas. Com a mudança de temperatura e sensação térmica, as pessoas passam a adotar medidas importantes, não só com cuidado da pele, mas também da saúde em geral. A nossa equipe veio até o centro de Terezina pra saber o que a população tem feito para isso. Terezina é muito quente e aí sempre a gente tem que estar se hidratando. E agora mais ainda. Tá sempre tomando água, né? Trazendo a garrafinha. Protetor solar, sempre. Sempre uso. E base ao protetor. Sempre uso. Quando eu tô na rua, eu procuro usar uma blusa de manga longa, né? Ficada no queimar. E um protetor no rosto. Já levanto, já passo meu creme, meu protetorzinho, tanto no corpo como no rosto e tudo. São medidas simples, mas que fazem grande diferença. Desde o uso de produtos para pele, roupas e acessórios para poder desfrutar do sol de maneira segura e responsável. A gente pode usar a proteção física. O que é a proteção física? São blusas de manga mais comprida, o uso do óculos escuro para proteger os olhos, o uso de boné, chapéu para proteger o couro cabeludo e as orelhas, o uso de sombrinhas, guarda-sóis. Então tudo isso deve ser utilizado nessa proteção contra o sol. Proteger-se não só ajuda a prevenir queimaduras e envelhecimento precoce da pele, mas também reduz o risco de desenvolver problemas mais sérios, como o câncer de pele. Com a consciência, a procura nas farmácias por protetor solar aumentam. Hoje a nossa principal ferramenta contra a insolação, contra outros danos causados pela exposição ao sol, é o protetor solar. Entendeu? O protetor solar. Já percebemos que no ano de 2023, recebemos uma pesquisa na verdade, que no ano de 2023 tivemos um aumento de 50% nas vendas de protetores solares relacionados ao ano de 2022 e nesse ano de 2024 também não é diferente. Já percebemos um aumento significativo e principalmente nesse mês de férias. Nesse mês de férias a procura de protetores solares aumentou muito. Entendeu? Nossas vendas de protetores solares aumentaram quase que 40% relacionado aos meses anteriores. Além de todos os cuidados, a doutora tem uma outra dica também importante. Importante também a reposição hídrica, não esquecer de beber água, ingerir água, para evitar desidratação em dias de muito calor. E também a gente deve evitar, na medida do possível, a exposição solar naquele horário de pico de sol. Qual é o horário? Entre 10 da manhã e 4 da tarde. Então, por exemplo, se você vai fazer uma atividade física, prefira fazer nas primeiras horas da manhã ou à noite para evitar essa exposição solar excessiva. Tá vendo aí, viu gente? Que matéria maravilhosa. Obrigada ao Sérgio aí por compartilhar com a gente. Doutor, então por que é tão importante aí já, trazendo mais forte a importância do uso do protetor solar? É, o protetor solar consegue evitar danos cumulativos do sol que podem causar, além do câncer de pele, que é o que a gente mais comenta, mas que podem causar outras reações à pele, como manchas, rugas, envelhecimento precoce. Então, tudo isso pode ser evitado com a escolha correta de um protetor solar. Como escolher o protetor solar? De um modo geral, a gente orienta alguns fatores. Por exemplo, a gente orienta que a gente observe no rótulo, em primeiro lugar, se ele é um protetor de amplo espectro, ou seja, ele protege tanto contra a radiação UVA, quanto também contra a radiação UVB. São dois tipos de radiação solares que são diferentes, mas que a gente acaba sendo exposto às duas. Qual a diferença, doutor, das duas? A UVA, de um modo geral... Me espontem as fotos aí, compartilhando. De um modo geral, a UVA, ela está mais presente ao longo de todo o dia e ela é mais relacionada a envelhecimento de pele, mas ela também pode causar câncer. Já a UVB, ela é mais presente nesse horário de pico que a Xelinha falou, de 10 a 16, e ela é mais relacionada ao câncer de pele, mas ela também está relacionada ao envelhecimento. Então, as duas fazem as duas coisas, né? Exatamente. Olha lá, UVA, envelhecimento e rugas, UVB, queimador e câncer de pele. E de um modo geral, existem protetores que são somente UVA e somente UVB. A gente precisa procurar aqueles que são amplo espectro e que trazem a proteção contra as duas. E além disso, você tem que olhar no rótulo também, o número de FPS e o número de PPD. Que seria, doutor? Que são níveis de proteção solar. De um modo geral, para uma pele normal, a gente orienta pelo menos um FPS de número 30, que é aplicado, muitos pacientes perguntam para a gente, ah, o 30 não é muito baixo para mim, aqui em Terezinha? Se a gente usar corretamente, da maneira que deve ser usado, com a frequência que deve ser usado, um FPS 30 é suficiente para 90% das pessoas. Olha só. Mas isso precisa ser feito o uso correto, que são duas camadas grossas de protetor, que é o uso a cada três horas, repetindo ao longo do dia. Muitas vezes a gente sabe que muita gente não usa dessa forma correta. Nem usa. Então aí, às vezes, a gente acaba subindo para um FPS 50 ou até um FPS 70. Porque geralmente usam somente uma vez ao dia. Eu estou falando por mim, gente. Eu não vou mentir para vocês, dizendo que eu fico colocando diariamente. Não. Coloco uma vez e aí acaba que eu esqueço de colocar novamente. Olha a Marina também dizendo, eu também. E eu sei que você aí de casa está fazendo, eu também, Stefânia. É, muita gente faz isso. Sendo dessa forma, doutor? O importante é você tentar incluir dentro da sua rotina pelo menos dois ou três momentos ao longo do dia para que você consiga lembrar de reaplicar o protetor. Porque a gente sabe que depois que a gente aplica de manhã, passa uma, duas horas, a proteção já vai diminuindo. Então é importante que a reaplicação vai diminuindo. Então a gente precisa dessa reaplicação. Você tenta incluir na sua rotina. Por mais que não sejam aplicações de duas em duas ou de três em três horas, como a sociedade de dermatologia recomenda, mas se você faz três aplicações no dia, você já está muito mais bem protegido do que grande parceria da população. Entendeu? E um detalhe importante. Muita gente pergunta, precisa lavar o rosto para aplicar de novo o protetor? E aí? Não precisa lavar o rosto. Não precisa tirar a maquiagem. Já ia perguntar. E a maquiagem? Por cima da maquiagem não tem problema. Inclusive, hoje em dia tem aqueles pós compactos com FPS. Com proteção. Que a gente pode usar para as reaplicações. Elas são estratégias interessantes também. Gostei da dica também que a gente está compartilhando aí. É uma estratégia interessante. Já vou atrás de resolver esse problema também comigo. E gente, eu tenho... Olha, eu sou assim uma pessoa toda bichada de alergias de pele, de problema de pele. Olha. Meu Deus do céu, vou dizer. Stephanie vai ter... Pelo menos não é de comida. Não sei se... Pelo menos é de comida. Porque eu adoro comer. A gente resolve da pele, né doutor? A gente vai resolver. Bom, sei que assim como eu, muitas pessoas que estão nos assistindo têm esse problema e esse déficit, né? De aplicar protetor solar ou de não usar o protetor solar. Bora saber? A gente foi às ruas saber. Solta aí. Aqui em Teresina, onde o clima é quente e o sol é intenso, o uso de protetor solar se torna essencial, pois previne queimaduras, câncer de pele e até o envelhecimento precoce. E hoje, nós iremos saber quais os hábitos de proteção solar as pessoas costumam ter. Bebo muita água. Porque se você não beber água, é meio que nada. É importante, né? Mais algum hábito ou esses são os essenciais? Eu costumo mesmo fazer esses. O protetor solar e muita água. Maísa, me conta, nós estamos nesse período quente, clima quente. Como que você costuma se cuidar em relação à proteção solar? Quais são os seus hábitos? Eu até tenho o protetor solar que foi recomendado pelo dermatologista, só que no momento acabou e realmente eu tenho que comprar, viu? Eu usava também pomada dermatológica, porém no momento eu estou grávida, eu não estou podendo usar e por enquanto só o protetor solar mesmo é hidratante. Quais são os seus hábitos de proteção solar no dia a dia? Bebendo bastante água. Geralmente o meu hábito é só mesmo protetor solar, muito protetor solar. Porque como o meu trabalho é mais ou menos no sol o dia todo, eu recorro ao protetor solar. Bebe bastante água ao dia? Bebe bastante água, bebo bastante água, porque aí não tem que aguentar também ficar sem beber água, quanto do calor. Usar bastante protetor mesmo, fazer a lavagem do rosto, a limpeza e tudo, e depois passar bastante protetor. Beber bastante água? É, inclusive estou aqui com a garrafinha dentro da sacola. Já está com a garrafinha de água? Está aqui dentro da sacola, toda hora a gente dá um gole. Mostra para a gente a garrafinha. Uma garrafinha mesmo de água. É, aí vai secando e eu vou enchendo nas lojas, né? Tá, e é isso mesmo. Está corretíssima, né, doutor James? É isso aí, é importante. O importante é você estar se hidratando. Com certeza. Bom, aquela que eu estava perguntando aqui, gente, a gente está em férias, criançada na praia, pessoal viajando direto, todo final de semana. A reaplicação do protetor solar aumenta cada vez mais. Mas também já vem aquela deixa. E a camisa de proteção solar, doutor? É, esses protetores são os protetores que a gente chama de barreiras físicas. Que são também grandes aliados importantes para a proteção solar. Então, por exemplo, camisa de proteção solar, óculos de sol, boné, chapéu, são estratégias importantes também para a gente usar como aliados. Nos locais que a camisa está cobrindo, você não precisa aplicar o protetor. Você vai aplicar o protetor na parte que a camisa não está cobrindo. Agora, por exemplo, um óculos, um chapéu, eles já não se substituem. Eles entram como aliados da proteção solar. E eu vou falar até mais. Existem as roupas que têm também o fator de proteção, UVA, específico do tecido. Mas não necessariamente somente aquele tipo de tecido vai proteger. Até roupas de tecido comum também acabam protegendo da exposição solar. Também, né, doutor? São aliados também. Porque esses de proteção ficam mais confortáveis para estar tomando um banho, né? Isso te dá uma segurança maior também, porque querendo ou não, com o tecido comum, acaba tendo uma variedade muito grande entre os tecidos para qual que protege mais do que o outro. Na roupa de proteção específica, a gente tem uma segurança melhor. A gente tem pergunta aqui de telespectador, perguntando se tem um protetor solar melhor. É o que você usa, né? É, o que você usa todos os dias. É importante ver se a pessoa tem algum problema de pele que piora com o sol. Então, pessoas com melasma, por exemplo, com tendência a manchas, é importante um FPS um pouco mais alto. Pelo menos 50, às vezes 70. E a gente até orienta as pessoas com tendência a manchas a gente fazer o uso do protetor que tem uma tonalidade, uma cor de base. Porque a base do protetor, ela protege também, além do sol, ela protege também dessa luz visível. A luz artificial, a luz de canhão de luz, de celular, de computador, que o protetor solar convencional não protege. Então, para o sol, a proteção é a mesma. Não é um melhor do que o outro. A diferença é que com o tonalizante, com a cor de base, a gente tem esse adicional de proteção que nas pessoas com melasma ou com tendência a manchas, vale a pena a gente investir. E o sol piora melasma, né, doutor? E o sol piora melasma. O principal fator de piora do melasma é a exposição solar. A gente vê muita gente que, às vezes, controla bem. Melasma é uma doença que a gente trata, apesar de não ter cura, é uma doença que a gente trata e consegue um clareamento importante das manchas. Mas como é uma doença que não tem cura, a pessoa, às vezes, acaba se expondo ao sol 2, 3 dias e acaba voltando de novo. Tá aí. Tem diferença entre protetor solar mineral e químico? Nem sabia que tinha. É, de um modo geral, a gente classifica os protetores de acordo com o tipo. O mineral, o físico, é aquele que recebe a radiação, bloqueia e ela volta. E o químico é aquele que recebe e absorve a radiação, não deixa ela passar para a pele. Então, os dois acabam bloqueando. A diferença é que um é um bloqueio físico e o outro é uma reação química e não deixa ela entrar. A diferença é basicamente essa. Na prática, de um modo geral, a gente acaba prescrevendo muitos protetores que são uma mistura dos dois. Eles são físico e químicos, exceto em ingestantes. Em ingestantes, por conta da segurança do feto, a gente geralmente dá uma preferência para os protetores que são somente físicos. Para a gente expor aquela gestante ao mínimo de produtos químicos durante a gestação. Pronto. Porque isso dá uma segurança maior para o feto na gestação. Entendi, doutor. Vamos lá, mais perguntas se tem diferença para a cor da pele. De um modo geral, pessoas com pele mais branca têm uma tendência maior de queimadura solar e de câncer de pele. Então, pode ser necessário um FPS maior do que as pessoas de pele morena. Mas as pessoas de pele morena, inclusive as pessoas de pele negra, elas também precisam de proteção solar. Porque a gente também vê câncer de pele nessas pessoas e também vê queimaduras e danos, mesmo que menos frequentes. Mesmo que menos frequentes, né, doutor? Olha só, gente, como é importante a gente se ater a esses cuidados que a gente negligencia tanto. Com certeza. E como é importante a gente estar trazendo essa pauta. Foi sugestão dos nossos telespectadores. E a gente fica muito feliz em poder compartilhar com todos vocês aqui. Antes de ir para o intervalo, doutor, a gente vive num lugar que é muito quente. Mas tem períodos que é menos quente. Ainda assim, é importante usar o protetor solar? Ou vou viajar por frio, tenho que usar protetor? Ainda assim. As pessoas confundem proteção solar com proteção a calor. Você vê, por exemplo, num dia nublado, você não... Às vezes não está quente aqui em Teresina, naquele período chuvoso do início do ano. Às vezes é um dia que está friozinho, que está sem sol, aparentemente. Só que através das nuvens, aquela luz que chega na gente para iluminar o dia, já é uma luz que contém a radiação, o VA e o VB, que são as necessárias para causar o dano solar que a gente está falando. Então dias nublados, dias chuvosos, eles não isentam a gente do uso do protetor. A gente precisa continuar usando. É uma questão de hábito. Você criou o hábito de escovar os dentes e de usar sabonete todos os dias. Você precisa de disciplina, coloca o protetor do lado da pasta de dente para toda vez que escovar o dente, lembrar de usar o protetor solar. Começando o hábito, a gente consegue levar ele para a vida. Como é, outro dia eu conversando com a doutora Evandra, que também é dermatologista, né gente? Stefânia, é melhor o feito do que o perfeito. Exatamente. É o feito do que o perfeito. A gente está fazendo, Marina. Estamos botando uma vez. Depois a gente consegue chegar na perfeição de colocar e repor o protetor solar, né doutor? Exatamente. Você começa devagarzinho, faz o que você consegue fazer. É melhor fazer um pouquinho do que não fazer nada. Nada. E aí com o tempo você vai melhorando esse hábito ao longo da vida. Já quieta aqui a pele de bebê. Doutor James, vamos lá. Antes da gente encerrar, calma, a gente vai para o intervalo. Protetor solar em criança, bebê, e aí? A partir de seis meses já pode fazer. Existem produtos que são específicos para pele infantil. Antes dos seis meses a gente não tem segurança de proteção solar química. Exceto proteção com roupas e chapéu, essas coisas. Então, a partir dos seis meses... Já pode fazer. Tá aí. Rafael José fica empanturrado, né? Engraçado que criança, a gente lembra de botar no menino. Mas na gente, de jeito nenhum. Doutor, para a gente finalizar, claro, eu quero que você traga mais uma vez a lembrança, né? O alerta para a nossa sociedade, para a nossa população que está nos assistindo. Não só para você que mora em Teresina, em algum lugar do interior, para você que mora no litoral. Para você, tá? Para você se cuidar, se prevenir de doenças que podem estar aparecendo. E usando o protetor solar já vai ser aí uma precaução a mais. Com certeza. Uma frase que eu escuto muito no consultório. Doutor, mas eu quase não me exponho ao sol, não preciso tanto de protetor. A gente tem essa impressão que a gente não fica lá sentado, torrando no sol. Mas você, para saber se você está tendo alguma exposição solar, olha a cor do seu braço do lado de fora e olha a cor do seu braço do lado de dentro. E vê se existe tanta diferença nisso aí. Porque provavelmente esse sol que você está se expondo no carro, dirigindo para o trabalho, ou então se você vai no quintal estender uma roupa, ou às vezes até na janela de casa que você deixa aberta ao longo do dia e está lá sentadinho lá dentro, mesmo que você não esteja diretamente exposto à luz solar, a radiação consegue chegar em você indiretamente e pode gerar danos e queimaduras. Então é importante a gente criar esse hábito, iniciar o uso, mesmo que rudimentar, como a gente falou, e vai criando esse hábito para a gente levar para o futuro. Está vendo aí, né, gente? Começa devagarinho. Ele entra dentro da skincare, né, doutor? Isso. É o principal produto do skincare, é o protetor solar. Às vezes o pessoal me pergunta qual o melhor creme anti-rugas, é o daquela marca famosa, é aquele creme caríssimo. Nenhum deles faz nenhum sentido se você não usa o protetor solar. Está vendo, Cláudia? A Cláudia ficou aqui caladinha, ela já tinha feito a pergunta antes, que ela só estava querendo usar as roupas e nada de passar protetor solar. Pensei que eu não entendi. É porque minha filha, ela sofre, ela não quer passar protetor solar, ela disse, não, mãe, a roupa já protege, olha. É, bota a roupinha, mas a parte coberta tem que usar o protetor. Pois é. A parte não coberta. Ela abriga. Está vendo, né? Ó, a gente tinha até mais um VT, né, Marina? VT de calor? Será que eu posso chamar, dá tempo de eu chamar esse VT de calor antes da gente ir para o intervalo, meninos? Pode ser, Marina? Marina, minha irmã. E está uma moca. Como diz, Marina? Menino, solta aí, ela não falou nada, eu vou chamar. Vai, bota. Bota, meninos. O VT de calor, mulher. Já foi, mulher. Ah, foi mal, desculpa. É, beba. Doutor James, muito obrigado por você estar aqui hoje junto com a gente. Obrigado, eu. Sempre bom, sempre bom. É sempre bom demais estar compartilhando junto com os nossos telespectadores. Eu acho importantíssimo a gente estar trazendo sempre alertas, né, para se prevenir mesmo. Digo por experiência própria, às vezes a gente acha que não tem nada e às vezes tem tudo, né? E às vezes é uma coisa pequena e que pode se tornar uma coisa grande. Esses cuidados pequenos podem estar prevenindo sempre a gente. Com certeza. Desde a infância. Desde a infância. Quanto mais cedo a gente começa, melhor a gente consegue prevenir um dano no futuro. Viu? Nossa, tapa na cara. Gente, coloca aí o Instagram do Dr. James para o pessoal já seguir. Ele está sempre colocando, adoro o Instagram do Dr. James. Obrigado. Porque ele está sempre colocando explicações, que às vezes a gente fica assim meio perdido. Mas será que é assim? Como é que eu faço? É isso? Para que serve? Tem lá muitas interações junto com vocês que seguem as redes sociais também. É muito bacana, né, doutor? Porque a gente tem essa troca, né, com as pessoas. Dá para a gente levar informação confiável para as pessoas. Porque rede social hoje em dia você tem que filtrar bem, né? É. Nossa. O que você pega. Mas lá é informação confiável sobre cuidados com a pele, viu? Então, vamos lá.